Ivone, o que a senhora já conquistou dentro do propósito da mudança? São várias, muitas, Presbítero Alexandre, principalmente a restauração. Restauração em todas as áreas, porque quando eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, eu cheguei, todas as áreas da minha vida estavam destruídas. Empresa eu tinha fechado, as portas, infelizmente eu não conhecia o Ministério Mudança de Vida ainda. Então, aí nessa época o que veio era fechar a minha loja. E a senhora me contava que em dezembro, todas as vezes que a senhora ia fechar um negócio, acontecia algum imprevisto, tinha uma amarração e a senhora colocou no propósito da mudança e essa situação foi desamarrada, é isso? Sim, Presbítero, era uma coisa, chegava na época de dezembro, as coisas amarravam de uma tal forma, eram pessoas desistindo, eram pessoas, infelizmente, ah, eu não posso arcar com o projeto, aí desistia, chegava o mês de dezembro tudo amarrado e as dívidas que eu tinha, já tinha os compromissos, então eu acabava levando tudo isso para o ano seguinte e eu não queria mais isso na minha vida, eu não queria mais passar por essa situação. E aí eu entrei, determinei com os meus jejuns, que aqui a gente aprende a ter uma fé, uma fé com atitudes, não só de palavras, mas com atitudes. E esse espírito que a gente recebe do altar, a direção, a visão, então tudo foi mudando na minha vida. Hoje feliz e abençoado? Nossa, primeiramente eu agradeço a Deus e em segundo lugar o Ministério Mudança de Vida. É tudo para mim, é como se diz, é uma mudança de vida totalmente. E eu falo para todos que estão passando por situações difíceis, que venha para a igreja, faça essa experiência, porque eu digo que como minha vida mudou, a vida da pessoa também vai mudar. Mudança de espírito é mudança de tudo. O espiritual está mal, tudo vai mal. Se o espiritual está bem, tudo vai bem.